Não, eu acho que a gente hoje consegue ser bem disruptivo dentro do vamos dizer assim, das dos guardrails que existem dentro desse mercado, a gente consegue trabalhar com bastante flexibilidade. Eu acho que a gente ainda tem bastante flexibilidade para fazer as coisas e assim, vamos lá, no final o PJ, o meu parceiro, os birôs são muito regulares, regulamentados. Então, assim, existe bastante regulação dentro dos birôs, que é um dos meus parceiros. Do outro lado, os bancos, esses então o tempo inteiro, a gente sabe como é a diligência que o Brasil tem com os bancos, e vira e mexe, isso vira a pauta do Banco Central, o governo e outros. Então, assim, do nosso lado a gente tem players que já tem esses guardrails muito bem estabelecidos. Então, eu como ainda não tenham essa regulação muito em cima do meu core business, mas eu obedeço as regras que eles obedecem. Então, basicamente, eu também sou regulado por consequência, entendeu? Entendi. Então, e ainda bem que eu ainda consigo ser disruptivo em relação às coisas que a gente faz, mas, por exemplo, a gente tem desafios que são independentes do nosso business. Por exemplo, a LGPD é alguma coisa que a gente tem que obedecer. Então, a gente, de fato, obedece e a gente comunica com muitos clientes. Então, o tempo inteiro a gente está tomando cuidados em relação ao bom uso dos dados desses consumidores. Então, acho que talvez essa seja a regulação mais que está um pouco mais aqui no nosso guideline aqui de ter que seguir. Obrigado. 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 Obrigado.